E aí galera, beleza? Estamos aqui com mais um vídeo, beleza? E hoje, pra falar pra vocês que eu voltei, galera, beleza? Voltei a gravar e tipo, eu tinha parado por duas coisas Preguiça e por também falta do que postar Não tem mod, não tem textura mesmo, que eu não trazia muito mod pro canal Mas eu vou trazer uma série aí pro canal daqui a um tempo Eu não sei quando, pode ser... Sei lá, pode ser na próxima segunda Ou não sei, qualquer dia pode ser aí Vocês vão ver aí Lembrando que eu tô postando vídeo, agora eu vou postar vídeo de segunda e quinta Eu não tinha falado, mas eu vou falar agora É, porque segunda eu tenho aula de violão, ok? Sim, eu toco violão É, não toco, né? Eu tô tendo uma aula pra aprender a tocar bem Porque eu não toco bem, eu toco mais Então Segunda eu tenho aula, mas dá pra eu gravar Agora quarta não dá pra eu gravar Porque toda quarta tem um negócio A gente faz uns negócios aqui em casa e não dá pra eu gravar, entendeu? Aí tipo, então eu vou deixar pra postar quinta E talvez domingo Domingo não é certeza, mas Tipo, domingo é bem capaz de ter vídeo Mas eu não vou dar certeza que nem segunda e quinta Segunda e quinta é certeza que vai ter um vídeo aí no canal O horário eu ainda não tenho horário Porque tipo, o meu PC tá ruim Então não... Vai pela hora que o Wi-Fi funcionar Tá ligado? Então, mas eu... Eu não vou nem arrumar Eu vou comprar outro PC, né? Então... Aí... Tá, beleza A gente também tá... Estamos precisando de uma série Eu tô com duas séries aí, tudo pronta pra gravar Pra gravar, editar e postar Tipo, vai ficar bem daurinha E... E tipo, gostaria que vocês deixassem like aí pra me incentivar Ok? Se vocês não derem like, eu vou me incentivar do mesmo jeito Porque vai ter view E você que assiste, não dá deslike Tem view Então... Beleza Gostaria que vocês deixassem o seu like, o seu comentário E não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais Até o próximo vídeo Falou! Tchau